E aí meninas, o que vocês estão vendo aí no celular? Tô aqui no meu WhatsApp. Tô no Face. Difícil largar o celular, né? Demais, poxa. Muito. Vocês ficam o dia inteiro no celular? É, mais ou menos. Mais pra mais, né? É, três minutos, três em três minutos eu tô olhando. É um vício. É, tipo assim, de 24 horas, umas 23 horas e uns 30 minutos eu tô no celular. Se cai a bateria, como é que você reage? Ixi, aí é quase morro, né? Arranja um lugar pra poder carregar. Meninas, vamos conversar com o Dr. João sobre esse assunto, vamos lá. Ele não vai brigar, não, não vai brigar, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É a invenção mais fascinante que tem. É o celular, é o computador. Só que o limite entre o normal e o vício é muito tênue. Tudo aquilo que começa a passar da normalidade e se transformar num vício, começa a ficar perigoso. E vício é uma forma de doença. Realmente, sem o celular e sem o computador, nós não vivemos mais. Parabéns por um lado, mas preocupação pelo outro. Tá bom, Ituá? Tá bom. Tá bom, Júlia? Obrigado pela entrevista. 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 Obrigado pela entrevista.